Ok, ok, vamos lá dar início a este vídeo. Ah, está com focagem manual. Peraí, peraí, peraí. Vamos lá dar início a este vídeo. Não vou fazer pausa porque estou a testar agora uma lente Tamron 35-150. Agora está com a distância focal no máximo. E vou-me aproximar, não estou a ver agora o resultado porque... A curiosidade desta lente é que eu posso, pau, tirar aqui do tripé e na mesma lente ainda consigo fazer algum tipo de vlog. Ah, e peraí, Tamron também disse para eu fazer review aqui da segunda versão 28-75, abertura 2.8 ao longo da distância focal. Bora! Ou seja, há aqui uma publicidade extra ao continente para vocês terem um pouco de contexto. E às vezes eu tenho uma certa dificuldade a conseguir perceber isso noutras reviews que fazem desta lente. Estou neste momento a uma distância de 8 metros da lente. E agora estou à distância de 3 dedos da lente. É a flexibilidade que apenas um corpo de lente vos dá. Agora, por faças, estas são as lentes que eu atualmente tenho. Tenho uma Sigma 24F 1.4, ótimo para termos aquele shallow, depth of feel. E eu gosto de fazer, tipo, as minhas tech views e assim, uma coisa assim mais focada num objeto ou em mim, enquanto eu estou a falar algumas notícias. Tenho esta lente, já não uso há algum tempo, 50mm f1.4, também f1.8, super leve. E depois a lente principal que quase que nunca sai da minha Alpha 7 III é a Tamron 17-28mm, que é a lente que eu estou agora a utilizar, f2.8, ao longo da distância focal. E se eu levo esta câmera para qualquer lado, esta lente vai sempre comigo, porque dá para fazer vlog, tem um angular quase tipo GoPro, não tanto, deveria ser para aí tipo 12. E com uma abertura de lente que dá-me flexibilidade para ter um bom desfoque ou então à noite entrar bastante luz neste sensor. Agora, eu já andava de olho numa lente, inclusive uma que eu testei da G-Master 50-200 f4, qualquer coisa, já não me lembro. E gostei dos resultados que eu conseguia fazer com essa lente. Agora, esta, quando a Tamron me contactou, eu não conhecia e nas últimas duas semanas eu tenho estado a brincar com ela, tenho estado a recolher várias filmagens, até a explorar a parte fotográfica que eu com esta máquina não chego quase a explorar, nunca utilizo exclusivamente para filmar. Na noite de Natal consegui assim uns resultados engraçados, gosto muito, é rija como um raio, pesada, 1,2 kg se não me engano e qualquer coisa. E é provavelmente a única crítica maior que eu posso ter desta lente é que é pesada e passado um tempo vocês estarem de tirar fotografias, mas filmar apenas com a mão, sem utilizar em tripé, vão sentir o peso desta lente juntamente com o corpo que vocês estiverem a utilizar. Claro, como alternativa, outra, que eu também vou falando de vez em quando, é muito mais barata, muito mais leve, cerca de meio quilo, 500 e qualquer coisa, 560. E dentro da malta que está a se iniciar e dentro desta distância vocal de 28 a 75, é mais que suficiente com uma abertura f2.8, tal e qual como a lente que eu estou a utilizar, ótima, só que para vlogs, principalmente se tiver, atenção, isto está no sistema APS-C. Ok, isto é para vocês terem uma ideia, isto é o resultado, o enquadramento de uma lente 28 f2.8, neste momento, no sistema APS-C, aqui da Sony ZV-E10. Agora vamos passar para a full frame. Ok, e agora full frame, isto é o que se ganha. Ganda a diferença? Bom efeito, desfoque. É, esta lente também é bastante versátil, quase que podia ser a minha única lente que andava com ela. Quase! Já não dá-se tanto, tem que estar com o braço assim bastante esticado, com uma full frame ainda dá também para fazer assim algum rodulone. Ok, agora fazer aqui um teste, abertura no máximo nesta lente 35-150, ver como é que se porta na focagem. Tem muito a ver também às vezes com o algoritmo aqui da própria Sony, mas num ambiente aqui fechado, não ouço absolutamente nada do motor, é bastante silencioso. Não sei até onde é que eu consigo ir, mas pronto, tudo aquilo que eu testei até agora, gostei da velocidade da focagem, e acho que não vai desiludir ninguém agora, se é uma lente para desporto, isso já não sei, porque não tive fotografias de desporto. Agora, Agora, com a distância focal no máximo, Agora, com a abertura no máximo, com a distância focal de 150 milímetros, efeito desfoque, como é que se está a portar. Isto é o que vocês podem esperar com a filmagem, com as duas distâncias focais no máximo. Na focagem, sinto que tenho aqui uma lente que posso contar sempre com ela, e depois, não vemos aquele Focus Breathing, quando eu tenho tipo um objeto perto e depois estou a tentar focar um objeto assim no infinito, não noto aquele Focus Breathing, que às vezes é assim um pouco irritante, faz assim demasiado crop, quase que não se nota se vocês estiverem então focados no objeto, ou então no objetivo de focar a parte perto e depois a parte ao longe, praticamente não existe, já está muito bem controlada, a Tamron fez um bom trabalho. Agora, em relação às fotografias, Agora, no departamento da fotografia, Tu a fazeres as coisas, és o melhor. É bem orgânico, Vasco Estrelado, vou deixar aí o Instagram, vocês podem acompanhar, tira fotografias para as capas das revistas de autocarro, de carros, queres dizer alguma coisa? Pensava que íamos de grafar um carro, que não era um eletrodoméstico, mas tudo bem. Vou cortar o som. Bela objetiva que tu arranjaste, a Tamron, eu só tenho uma objetiva Tamron, uma 150-600, já há muito tempo que não utilizava a nova gama da Tamron. Devo dizer que parece que a Tamron também está agora a começar a lançar objetivas em condições para o mercado, assim como a Sigma com a Sigma Art, a Tamron agora já está a começar a fazer objetivas a sério. E pelo aquilo que eu estou a ver, independentemente de também ter estado a fotografar e a fazer estas fotos aqui ao teu carro, com uma câmera Sony e não utilizando uma câmera Canon, portanto tem um sensor diferente daquilo que eu estou habituado, mas sem editar a foto eu consigo logo perceber alguns erros que algumas objetivas têm quando as utilizo. Um deles tem muito a ver com o recorte, a falta de recorte na objetiva. Eu aqui consigo ver que a objetiva 2.8 faz um recorte fantástico do carro, que tem um boca aqui atrás muito bonito, aqui estas bolinhas que faz atrás destas fotos aqui noturnas, vai fazer um boca muito giro. Também aqui a situação a nível dos flares, perceber o flare que ele faz é a única coisa que eu acho que não gostei. Aqui os flares que faz, faz aqui uma degradação muito grande de cor, temos aqui esta mancha verde, temos mais esta, isto tem a ver com os elementos internos da objetiva e depois não sinto que faça. Quando eu ativo aqui a correção de perfil, o Lightroom tem correções para todos os objetivos, ele faz um, digamos, um vinhete à volta, muito suave, nada que seja problemático e quando nós ativamos ele faz um bocadinho de correção desse vinhete, mas de resto não há grandes, mesmo aqui nas outras fotos logo ao início, não há grandes correções a fazer. Quando nós ativamos aqui o perfil, nós temos aqui o Lightroom de teta, portanto, excelente objetiva, um bocado para o pesado, claro, mas é assim, quando elas pesam é porque têm um bom vidro e não há milagres, não se consegue fazer uma boa objetiva com leve, elas têm que ter realmente algum peso porque há muita tecnologia, há muitos elementos, estamos a falar de 11, 12, 13 elementos excelentes dentro do corpo, portanto, para vídeo, tens que ver, eu ali a suavidade ali do zoom, pareceu-me um bocadinho para o pesadito, mas de resto, a nível de imagem, parece-me imecável, portanto, quando tiveres mais dúvidas, é só dizeres, ok? Malta, sigam o canal, Vasco Estrelato, se quiserem aprender a fotografia, um grande abraço, Filipe, e bom ano! Agora, em relação à configuração, ambas as lentes conseguem ligar ao computador através da Tamron Lens Utility. A começar aqui pela 2875, é fácil, conseguem configurar aqui um botão ou então o dial da focagem para outra coisa ao vosso gosto, ou então podem também fazer a configuração desse botão na própria cama. Na 35150, tem 3 botões, tem também a possibilidade de pôr Automatic Autofocus ou então Manual Autofocus, e depois ainda conseguem fazer Lock na distância focal para não mexer, e para além desses 3 botões que vocês conseguem customizar, ainda podem definir outras 3 customizações diferentes para esses 3 botões, ou seja, ao todo, podemos ter 9 escolhas para os botões. Pessoalmente, acho que nunca utilizava tanta customização, mas pronto, é bom para quem quer depois ter essa customização, e se vocês estão preocupados, tal e qual como eu, em relação à porta USB e à resistência ao clima, são isoladas estas duas lentes, são isoladas e têm alguma resistência, e assim não ficam com receio caso o tempo mude. Uma coisa que vocês têm que ter em consideração é que o filtro, se vocês quiserem comprar um filtro para esta lente, é de 82mm. Outra lente eu não conseguia fazer isto, eles já estão desconfiados e estou a uma distância de 15 metros, não consigo fazer aqui com um zoom digital. bem, e agora, epá, o som deve estar a ficar uma treta, vou ter que falar alto porque estou a utilizar o som do microfone interno, aqui da Alfa 7-3, mas queria aproveitar esta nebulina, estava a chegar a casa e estava a ver aqui esta nebulina perto aqui da casa, e juntamente aqui com os holofotes da pista de atletismo, pá, à noite ainda acho que tem bons resultados. E eu acho que estou agora focado, acho. Agora, em relação aos flares durante o dia na filmagem, e vão mudando, consoante, agora está nos 150mm, para algumas pessoas este dá um aspecto ainda mais artístico, para outras é irritante, eu acho que estou entre o meio, não me faz assim muita confusão, ao ponto de influenciar a minha escolha. Ok, conclusão destas duas lentes e uma curiosidade, vocês sabiam que a Sony detém cerca de 12% da empresa da Tamron, e acho curioso esse facto, porque realmente nota-se uma boa simbiose entre as duas empresas em relação à focagem depois com cada lente da Tamron, e eu já testei 4 e nenhuma delas eu me queixei em relação à focagem, ou pelo menos que tenha notado uma diferença de uma lente para a outra. Ok, começando aqui pela 28-75, eu falei pouco sobre ela, mas o preço, a leveza, a abertura ao longo da distância focal de 28-75, torna uma lente quase das melhores para iniciarmos neste mundo de lentes, para trocar e sem dar cabo da carteira. Agora, esta, dois pontos que já se falou neste vídeo. Primeiro, é os lentes flares, como vocês viram, o Vasco Estrelado irrita um bocadinho, no meu caso, não é algo que influencia a minha escolha, o peso, e também, como o Vasco Estrelado disse, também reflete-se depois na qualidade, nos espelhos que eles utilizam cá dentro, e nota-se que esta lente é já virada mais para uso profissional, e as únicas coisas que eu poderia criticar, mas acho que não é bem uma crítica, era uma wishlist que eu gostava de ter nesta lente, era chegar pelo menos a 200mm e ter estabilização óptica. Agora, imaginem, se esta lente tivesse isso, pesava para aí tipo 2kg de certeza absoluta, e provavelmente era bem maior. De qualquer maneira, acho que temos aqui uma lente que me apaixonou, e estou muito indeciso se cumpro esta lente, ou então outra lente que eles também têm, uma Tamron 28-200, e começa numa abertura 2.8 e vai depois até 5.6, 200mm, é muitíssimo mais barato, e é apenas o valor que me está a deixar com a perna atrás, mas também outra coisa, que joga muito a favor desta lente, é que vocês não vão encontrar nada abaixo dos 2.000€, com esta distância focal, e com esta abertura. E eu sei que 35mm não é o ideal para espaços fechados, mas esta lente acho que facilmente deveria ser obrigatório para qualquer empresa que faça cobertura, tipo de casamentos, de eventos, porque não só funciona bem quando deixamos ter tanta luz, como depois, 150mm a 2.8, o bocã é brutal para enfatizar muito a cara, o objeto, ou seja lá o que vocês querem, que esta lente capte. Pronto, este foi o meu vídeo, espero que tenham gostado, e nos próximos vídeos, ou me vão ver com esta lente, e eu vou me esticar à grande, ou então, vão me ver com a 28, 200mm, também da Tamron, e pá, excelentes valores, para aquilo que conseguem essas lentes. Pronto, este foi o meu vídeo, espero que tenham gostado, like, subscribe, boas entradas, e vemo-nos no próximo vídeo, antes de acabar este ano. Tchau! Tchau!